Música Você vai conhecer agora a história do Gilberto, morador lá do Primavera. Ele mora em situação sub-humana, sozinho e sem nenhuma renda. O rapaz é assistido pelos agentes comunitários do PSF do bairro. Os profissionais chamaram nossa equipe de reportagem para pedir a ajuda da comunidade para uma reforma. Preste atenção e veja como você pode ajudar. Gilberto tem 29 anos e é morador do bairro Primavera. O rapaz é órfão de pai e mãe e mora sozinho nessa casa da rua Argentina. O local não tem nenhum conforto. Pelo contrário, tudo é precário. Os vizinhos ajudam com as refeições do dia a dia. Até água para beber e para o banho depende da solidariedade de quem mora por perto. De acordo com os agentes comunitários do PSF, que fazem visitas regularmente, Gilberto precisa de tratamento e por isso não tem condições de trabalhar. As profissionais garantiram que ele não é usuário de drogas e álcool e que tem uma ótima relação com todos. Eu trabalho nessa rua aqui desde 2008. Conheci a mãe de Gilberto, a família. E Gilberto ficou só a partir de quando a mãe dele faleceu. Até hoje a gente não tem conhecimento de nenhum parente dele. A equipe do PSF do Primavera, composta por enfermeiros e agentes comunitários, está fazendo um movimento para dar mais dignidade ao rapaz que mora sozinho há nove anos. Gilberto está precisando de tudo. Ele está em tratamento de saúde através da unidade, que é a porta de entrada, de lá já vai ser encaminhado para o CAPES. Está precisando dos documentos, mas o pessoal do CRAS já está agindo para arrumar os documentos, para daí iniciar o tratamento com os especialistas. Mas o principal já está fazendo, está tratando do problema de garganta, da voz, está perdendo a voz. A casa que ele mora precisa urgente de uma reforma. Um pedreiro se disponibilizou para o trabalho e irá promover o mutirão com os amigos. Mas o material de construção é o maior problema. Então, é a equipe do PSF Primavera que está pedindo material de construção. A partir do momento que a gente conseguir esse material, os pedreiros vão reunir em mutirão para construir. E depois da construção, vamos pedir móveis, roupa, comida. Porque, por enquanto, Gilberto ainda não está em condição de trabalhar. Ele está em tratamento, como eu falei. E a gente está tentando um benefício para ele. Então, é isso que a gente está pedindo. A princípio é a construção mesmo, para dar sequência às outras coisas que precisa. Então, como vocês puderam ver aí, a situação é bastante precária. Está realmente precisando de praticamente tudo. Inicialmente, a gente necessita primeiro mexer na estrutura da casa, para poder dar um acabamento a essa construção que está realmente sem condições de morar. Aí, temos que fazer essa reforma e necessitamos muito da ajuda da população, porque isso aqui cabe, tem que entrar um recurso financeiro, o qual a gente não consegue sozinha. A gente está fazendo esse apelo, encarecidamente, para que quem possa estar ajudando com qualquer tipo de material de construção, está doando, fazendo essa doação, porque a mão de obra, depois da gente correr atrás, ver com o pessoal quem é que vai estar ajudando para poder reformar essa casa e dar mais dignidade. Porque aqui, como vocês puderam ver aí, está impossível de ter uma vida digna num local desse. Com a reforma da casa, Gilberto poderá receber um tratamento de saúde mais adequado e, a partir de uma avaliação médica, quem sabe, começar a trabalhar. Hoje, ele não tem nenhuma renda e ainda não possui nenhum tipo de material de construção. Portanto, toda ajuda é bem-vinda. Quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 9863-7193, falar com a Marilda, agente social. O endereço do Gilberto é Rua Argentina, número 235, no bairro Primavera. É importante dizer que nossa equipe teve o cuidado de averiguar a vida do Gilberto para constatar se ele realmente precisa de ajuda. Muitas pessoas, às vezes, pensam que ele pode trabalhar por ser jovem e aparentemente saudável. Olha, as agentes comunitárias acompanham há anos esse rapaz. Ele tem problemas mentais e precisa de tratamento. O Gilberto não tem renda e depende dos outros até para comer. Então, se você puder ajudar, ajude sem medo. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato diretamente no PSF do bairro Primavera, na Rua Paraguai, número 65. Pratique a solidariedade. Pratique a solidariedade.